olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um passeio meu nome é andré carvalho vou conduzir vocês aqui esse passeio aqui estamos aqui na br 343 sentindo chegando aqui já estamos em parnaíba passando aqui pelos prédios da fé comércio senac fiz algumas imagens aí com drone foi até a estação de florianópolis mas lá dentro mesmo não consegui voar pois é uma área de zona né e fica as margens do aeroporto bom então eu não consegui voar mas aí eu cheguei aqui aproveitei gostei para vocês aqui um pouco mais o conjunto conviver 4 agora vamos entrar aqui na no bairro joão 23 e essa pista aqui ela foi recapiada né foi assaltada então mostrar aqui para vocês um pouco mais esse nesse bairro o pessoal me pede né mostrar um pouco aqui do bairro joão 23 e às vezes nem sempre com o e com drone dá para fazer as imagens né com mais detalhes eu vou mostrar aqui para vocês um pouco mais dessa pista né que foi calçada era só na areia só então aqui já foi já da gestão atual do prefeito e para vocês aqui um pouco mais aqui e esse local aqui do bairro a parnaíba pessoal ela é uma cidade litorânea e fica aqui nas margens aqui do litoral e na e é um dos quatro municípios litorâneos né e temos aqui a nossa praia de pedra do sal e vamos mostrar aqui para vocês um pouco mais desse bairro e a gente chega até a pista ali e é isso aí pessoal espero que se inscrevam no canal deixa seu like compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp tá dá aquela força ao canal tá bom vamos pegar aqui essa pista aqui e aí e aí e tivemos uns vários vídeos aí no Ceará né pessoal vocês têm visto aí ainda infelizmente não são vídeos que têm uma captação grande de visualizações mas a proposta é sempre mostrar né novidades locais que a gente tem no nosso nosso Brasil né e aí mostrar para vocês um pouco mais tá pois estão pronto foi só uma volta aqui dentro do bairro João 23 tá espero que vocês tenham gostado do passeio a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e fique com Deus pessoal tchau